Quase 180 milhões de reais vão ser investidos na educação integral de escolas públicas que participam do programa Mais Educação. 5.500 escolas vão receber os recursos. O valor é destinado às unidades de ensino que oferecem pelo menos 7 horas diárias de aula, reforço de aprendizagem e atividades artísticas, culturais e de lazer. O dinheiro pode ser aplicado em transporte e alimentação de monitores, compra de material e contratação de serviços. Participam do Mais Educação 33 mil escolas de ensino básico de todos os estados.